A gente tem um recadinho muito especial pra você aí de casa, do nosso amigo Henrique. E aí Henricão, boas ofertas pra hoje? Boas ofertas? Que nada, são as melhores ofertas. Porque essa semana a gente vai mostrar pra vocês as ofertas da semana da Tião Veículos. Eu tô aqui com o Tião, essa concessionária maravilhosa. Tudo bom, Tião? Aqui tem carros para todas as marcas e modelos. Todos os gostos e bolsos você encontra aqui. Esse carro, por exemplo, dá uma olhada aqui, olha essa massa, pessoal. Acabamento perfeito, olha o contraste da massa com a pintura. Rejunte perfeito. Ninguém percebe que aqui tem uma marca de tiro, pessoal. Você gosta de potência? Esse carro aqui que você vai encontrar. Tião, dá uma bombadinha aí no motor pro pessoal em casa sentir o drama. Dá uma olhada aí. Esse ronca, hein? Esse ronca, esse ronca mesmo. Agora vamos pro interior do carro pra mostrar pra vocês que maravilha pra você que gosta de música. Muito conforto esse carro, hein? Esse rádio aqui você ganha de brinde do Tião, ele vai dar de graça pra você. Esse rádio AM FM. Ele é AM só, Tião? É. Mas ele pega FM também? É. Então ele é AM FM. É. AM FM você ganha de graça, pessoal. De graça. Pra você que gosta daquelas vertízes ao dirigir, você que é muito louco dirigindo, tem esse trinco aqui no vidro, vai te dar um efeito meio caleidoscópico, assim, uma sensação maravilhosa ao dirigir. Fantástico, pessoal. Show! Incrível! Pagamento. Esse carro é preço. Preço esse carro. São apenas 60 parcelas de 1,70, pessoal. Sem entrada, sem juros e sem freio de mão. Não entendeu? Eu te explico. Esse carro não tem freio de mão. Mas tem o freio de mão analógico. Você coloca esses tijolos aqui na frente do carro, quando você estiver numa ladeira, esse carro não desce nem a pau. Não é mesmo, Tião? É. É, pô. E tem o pneu. O pneu, esse detalhe, fantástico. O pneu é careca. Você pode ver, né? Pra que comprar pneu novo? Porque, como diz aquela música, é dos carecas que elas gostam mais, não é não, Tião? É. É preço, é preço, Tião, veículos. Aqui vamos pra essa maravilha. Esse carro é maravilhoso. É um carro de diplomata, é um carro de executivo, é um carro de senador. É o próprio diplomata. Esse carro aqui, ele faz de 0 a 100, pessoal, em 3 minutos, gente. É muito rápido esse carro. Ele é potente também. Ele é um carro que tem 4 retípicas de motor. Não é qualquer coisa, é um carro que é duro na queda. Duro na queda esse carro. Sistema de alarme, pessoal. Isso aqui é fantástico. É no mínimo exótico. Por exemplo, eu sou um ladrão. Vou entrar pra roubar esse carro. Olha o que acontece. Ladrão! Sistema anão system. Esse sistema é fantástico. É fantástico, pessoal. Nenhum ladrão pega esse carro. Eu, se eu sou ladrão, eu tô com medo de sair correndo. Eu saio correndo na hora. Não é mesmo, Tião? É fantástico. É preço esse carro, hein? E aquele detalhezinho, aqui você pode ver, ó. É o pica-pau, gente. Adesivo do pica-pau. Detalhezinho diferente. Pra você que é uma pessoa diferenciada e quer um carro diferente. É o carro pra você. Agora, a última oferta de hoje. Essa Fiorino aqui. 8-0, gente. Anos 80. Quem não lembra dos anos 80, né? Tio Fofão, tinha a Xuxa, Sérgio Malandro, tinha a Magda Cotrofi. Delícia, né, Tião? Esse carro aqui, ele é o primeiro Sport Utility do Brasil. Você vê que ele é um utilitário. Você que quer abrir um dogão, colocar aqui atrás da faculdade ali pra vender aquele dogão, fazer aquele dinheiro. Esse é o carro, gente. Esse carro é fantástico. Tem outro detalhe. Esse carro não tem placa. Se você perceber aqui, ele não tem placa. Pra você que mora em São Paulo, é fantástico. Porque não pega rodízio, não pega mútuo. Não pega nada! Dá! Não pega nada! E outra coisa fantástica. Pra mim, é o mais fantástico de todos. Esse carro não tem carona. Não tem carona esse carro. Olha só. Cadê o banco do carona? Porque se você for parar pra analisar, é uma coisa meio chata, né, porra? Dar carona não é uma coisa mais agradável do mundo, né? Sem esquecer aquele filme, né, Tião? Aquele filme que é perigoso, a morte pede carona. Cuidado com a morte, pessoal. E é isso aí. Tião Veículos. Qual é o endereço aqui do Tião Veículos? É... 33. 33. 33. É isso aí, pessoal. Tião Veículos. Mas olha só. São carros exclusivos. Peças únicas. Vem logo, porque senão vai acabar, hein? Vai acabar! Vai acabar, hein? Vai acabar, pessoal. Cuidado que eu... Isso aí.